Música Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Vem me chamou, acelera o voo pro bololo Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Vem me chamou, range 20, 21 Placa Mercosul, teto aberto pra ver o céu azul Companha de 01, modelo patizinha lá do Rio Grande do Sul E se eu não vai passar mal É de um meu double cup, bebe até o final Que agora vira o normal Vê tudo que eu sonhei se tô andando real Isso não vai passar mal É de um meu double cup, bebe até o final Que agora vira o normal Canta meu refrão, rebola no beat dual Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Vem me chamou, acelera o voo pro bololo Ei, ei, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Bebê me chamou, acelera o voo pro bololo Ei, 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 ei Mas tô levando o som nas lentes Alguns erros na conta me deixou mais sorridente Vivendo o oposto do que era antigamente Por isso que nós faga e hoje tá mais pra frente Relógio cara, é claro, de marca quente Se eu tô com o plato, tudo fica diferente Até diz que me ama, mas eu sei que mente Isso não vai passar mal É de um meu double cup, bebe até o final Que agora eu viro normal Vê tudo que eu sou e se tô andando real Isso não vai passar mal É de um meu double cup, bebe até o final Que agora eu viro normal Canta meu irmão, rebola no beat do all Bebê, pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Vem me chamou, acelera o voo pro bololo Ei, 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 pego a marginal, tô de voo Flash, muito flash, faz a pose É de lala mesmo que eu vou Vem me chamou Yeah! Vem me chamou Tchau! 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 Tchau!